Vou deixar um spoiler aqui pra vocês, uma das próximas edições do podcast ou do top 6, ainda não definiu o quadro, será sobre as maiores promessas brasileiras do MMA. E falando em promessa, há duas categorias delas, pode ser alguém com mais idade, mas com pouco tempo na modalidade. Por exemplo, com 34 anos, Yoel Romero, Daniel Cormier e Randy Couture ainda eram promessas do MMA, porque fizeram a transição do wrestling mais tarde. A outra opção são os jovens, com menos de, sei lá, 27, 28 anos, que vem numa boa batida, mas ainda não figuram em rankings ou coisa do tipo. Independente do critério escolhido, Michel Pereira e Rodolfo Vieira são, sim, duas das maiores promessas que o Brasil tem hoje pro longo prazo. E curiosamente, os dois tiveram as suas próximas lutas anunciadas na última semana. Rodolfo, claro, campeão mundial de jiu-jitsu absoluto na faixa preta, tem 31 anos, mas ainda nem completou 4 de MMA. Ele tá invicto em 7 lutas, sendo as duas últimas já dentro do UFC, e vai enfrentar o americano Anthony Ufofo Hernandes no dia 16 de janeiro. O caçador de faixas pretas, pra quem não lembra, ia enfrentar o compatriota Marcos Maluco em outubro, mas acabou tendo um problema nas costelas treinando. Apesar de, obviamente, não serem do mesmo nível no chão, Maluco era, sim, uma luta perigosa, por também ser faixa preta jiu-jitsu, ser fisicamente maior e ter mais do que o dobro da experiência, né, mais tempo de trocação. Só que Ufofo, além de ter praticamente o mesmo número de lutas profissionais que o Rodolfo, é do mesmo ramo, né, grappler, 75% das suas vitórias são por finalizações, é cru em pé. Vimos como ele foi obliterado pelo Kevin Holland, e na sua primeira luta dentro do UFC, foi finalizado exatamente pelo Marcos Maluco. Então que Deus tenha piedade da sua alma se essa luta for pro chão. É complicado dizer que uma luta no UFC vai ser simples ou coisa do tipo, mas o Rodolfo, que precisa de tempo pra evoluir, dificilmente conseguiria uma rodada melhor do que essa. Já o menino Michel Pereira, de apenas 26 anos, mas que pela quilometragem já pode ser considerado veterano, são 37 lutas profissionais, não teve a mesma sorte. Aliás, noto que a boa vontade dos matchmakers esgotou toda na luta contra o Diego Sanches, que por descuido, ele acabou perdendo por desclassificação. Digo isso porque na última rodada ele pegou um russo, campeão do Fight Knights, nocauteador e vindo de derrota. Melhor performance no UFC, tirou onda e tal, mas era bucha de canhão, alto risco e baixa recompensa. Agora o buraco é ainda mais embaixo, porque ele não foi emparelhado com Ufofo, e sim com Ukaos, Kaylin Williams. Pra quem nunca ouviu falar no cidadão de 26 anos, que entrou no UFC recentemente, em fevereiro, esse é um daqueles mãos de pilão, manufaturado na exata mesma fábrica de Dan Henderson, Drew McFadress, Houston Alexander, entre outros que tudo que tocam para de se mexer. Em duas lutas no UFC e contra adversários interessantes, Alex Morono e Abdul Hazak Al-Hassan, Kaos trabalhou por um total de 57 segundos, seus adversários pereceram, desmoronaram sem vida, em golpes que nem foram lançados com tanta força assim, precisão também sinistra. É o típico poder cru, nativo, aquele que não se ensina. Então é bom o Michel estar bem afiado no seu Karatê, dominando o tempo, a distância, entrada e saída de golpes, usando e abusando da envergadura superior. Ou até partir para a queda, porque nesse caso aqui não dá para conectar, não pode absorver esse míssil no queixo. Luta complicadíssima entre duas promessas e até estranha, porque o UFC não costuma fazer isso a essa altura do campeonato. E detalhe, o Fight Night do próximo dia 19, encabeçado por Hansat Kimaevi vs Leon Edwards, está tão bom que eles acabaram no card preliminar, e o card principal será aberto por José Aldo vs Marlon Vera. Em suma, dois bons valores brasileiros têm rodada completamente distinta pela frente, mas é MMA, né? A lógica nem sempre aparece. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre os próximos compromissos de Rodolfo Vieira e Michel Demolidor, paraense Voador Pereira? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Última semana, para você virar membro do sexto round em novembro e concorrer a 10 camisas do canal, né? Luva do Belator. Assisti a minha aula que vai ao ar amanhã sobre comunicação e bastidores aqui do canal. É só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. E no vídeo de ontem, falei sobre as regras estranhas e confusas do duelo Mike Tyson vs Roy Jones Jr., duas lendas do boxe que se enfrentam na madrugada de sábado para domingo. Para entender tudo, é só clicar no vídeo aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.